Bom dia, meu nome é Antônio, essa é a Andréia, nós fazemos parte da equipe de marketing da Playball Events e daremos início agora ao sorteio dos grupos da terceira Copa Rakuten de Futebol Society. Aqui estão os 12 times que irão participar, cada um com o seu número correspondente ao sorteio. Primeiro, Parcel. Segundo, AD Diameto. Terceiro, Kaasto. Quarto, Book Partners. Quinto, Rakuten. Sexto, VE Interactive. Sétimo, Esporte Interativo UOL. Oitavo, Rio Verde. Nono, Galase Associados. Décimo, Norteal Futebol Society. Onze, GB Serviços. Doze, Playball. Iniciaremos agora o sorteio dos grupos. Vou sortear agora o primeiro time do grupo 1. O primeiro é o 3, que é o Kaasto. Agora, será o primeiro time do grupo 2. É o time 5. que é o Raquten. Agora, o primeiro do grupo 3. O oitavo time é o Rio Verde. Agora, o segundo do grupo 1. Vou conhecer agora. É o décimo time, que é o Norteal Futebol Society. Agora, o segundo do segundo grupo... É o time... Agora, o segundo do segundo grupo... A D, Dialeto. Número 2, A D, Dialeto. O segundo do terceiro momento é o time 6, que é o V Interactive. Esse agora é o terceiro do grupo 1, é o time 11, GB Serviços. O terceiro do segundo grupo é o time 4, é o Book Partners. O terceiro time do terceiro grupo é o time 7, Esporte Interativo UOL. Agora, o terceiro time do primeiro grupo é o time 12, Play Ball. E agora, o quarto do segundo grupo é o time... O time número 9 é o Galeazzi e Associados. E o último time, para completar, é o time 1, Parcel. É o quarto time do terceiro grupo. Então, feito o sorteio de todos os times, deixa eu explicar melhor para vocês. Esse aqui será o Qualify, onde todos os times, dentro de cada grupo, os times jogarão entre si. E o primeiro e segundo colocados, disputarão a série ouro. E o terceiro e quarto colocados, de cada grupo, disputarão a série prata. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Tenham todos um belo campeonato e um bom dia. Um bom campeonato a todos. Obrigado.